E aí meus amigos, mais um videozão diferente aí no canal Hoje vamos sair daqui da Nascimento de Castro, vamos para a Zona Norte, viu? Hoje a gente vai por dentro, pelo Barro Nordec Se você conhece, comenta, deixa aquele likezão aí pra nós Se não for inscrito, meus amigos, se inscreva aí no nosso canal É só apertar aí nesse nomezinho preto aí, ó Inscreva-se que você já vai virar nosso inscrito Temos vídeo aí todo dia no canal E vamos para a Zona Norte Hoje a gente vai aqui por dentro pra gente não pegar a Felizá do Moura A gente vai sair lá no Barro Nordeste Vamos cortar a Felizá do Moura no meio Vale a pena aí ficar até o final, meus amigos? Se você conhece aí nossa rota aí, comenta Eu respondo a todos vocês Aqui é Avenida 6 Aqui na esquina tem a Gerdau, loja de ferro Constituição Civil Todo tipo de ferro tem aqui pra vender na Gerdau Avenida 6 com a Nascimento de Castro Vamos pegar aqui a parte do calçamento Já tem vídeo aí nós passando aqui nessa rua Vamos nela direto Até a Rua Bom Pastor Avenida Bom Pastor Ali no cemitério, né? Que é a rua do cemitério Cemitério do Bom Pastor Tem Bom Pastor 1, Bom Pastor 2 Vamos estar olhando aqui por dentro Tentar diminuir o tempo aí da A chegada em casa Vamos cruzar aqui a rua dos Caicóis Avenida 7 O calçamento aqui é É muito antigo, é ruim Vamos cruzar aqui a 9 Finalzinho de tarde A galera toda fechando aí os comércios Cruzamos aí a Coronel Estevam A rota hoje da Zona Norte é diferente Vocês esperavam aquele trânsito ali Na urbana Mas hoje nós não vamos passar lá não Teve mudança hoje no trânsito lá Fizeram a rotatória Pela Rua Jandira Já tem vídeo aí no canal Eu filmei pela parte da manhã Muito buraco aqui nesse calçamento, meus amigos Aqui é moído, viu? Aqui era para ter corrido já um asfaltozinho É buraco, é buraco, viu? Vamos cruzar aqui A passagem do trem Aqui é perigoso aqui Pegamos aqui na Bom Pastor Vamos pegar a direita Rua Santa Tereza Aqui é Bom Pastor, Marcelo? É Aqui já é Bom Pastor Rua Santa Tereza Rua Santa Tereza Conhece Estou aqui com o Marcelo, a tia dele mora ali Conhece tudo aqui, ele disse, viu? Olha aí, fala com todo mundo Parece um véi Olha aí, farmácia do Canindé, olha Olha aí, coisinha mora aí, né? Fabiana É, conhecido aqui Conhece todo mundo Conhece todo mundo Ele vai de capacete e o povo conhecendo ele Aqui descendo a gente vai sair ali no quilômetro 6 Não sei se é Rien, se é BR 226 Que passa ali no Rio Potengi Rio Potengi não, Rio das Quintas Marcelo, tu tá doido pra levar uma pisa, né, Marcelo? Aí, os meninos tudo Uma vez eu vim jogar bola nessas cordas, Marcelo Arranquei o couro do cacanhar todinho Aqui do lado é o Japão Então a gente vai passando o próximo Aqui é Natal, mas tem Japão aqui, viu? Pegamos aqui no quilômetro 6 Por que quilômetro 6, Marcelo? É, aí entende, viu? Vamos pegar a direita Eu pensei que o Japão era só pro lado esquerdo aqui, Marcelo É esquerda e direita Aquela parte ali de cima Aqui tem o Rio Eita Eu conheço como Rio das Quintas Tá correndo aqui uma média Vamos pegar aqui na rotatória à esquerda Pra gente ir por dentro de Barro Nordeste Vamos estourar o caminho Aqui tá interditado, ó A obra do viaduto aí A gente vai aqui por dentro já pra sair lá A próxima com pau Muita gente já tá sabendo desse desvio aí Olha o movimento aí Pensei que era só eu que sabia Pensei que era só eu que sabia desse desvio aqui, viu, Marcelo? Olha a galera aí Muito carro, viu? Bastante carro aqui E quem vem também O pessoal pega por dentro Quem conhece Barro Nordeste Comenta aí, meus amigos Vamos pegar aqui à direita A seguidazinha aqui é cruel Vamos em frente Que é pra gente pegar a felizada do Mura Não sei se essa em frente é melhor ou a outra Vamos pegar na outra Aí é um churrasco aí Tá bom aí o negócio Churrasco aí Afugiar, hein? Olha a descida aí, ó E aqui falta a freia Aqui o cabacitora Lá dentro do rio, ó Essa aqui é a rua que afundou, né, Marcelo? É a outra Mas aqui também não tá esse Roberto Carlos Todo, não Rapaz, Marcelo tá me arrochando tanto aqui Que eu tô já Quase pedindo arrego, hein? Olha aí Olha o movimento aqui da felizada do Mura Aqui tem que meter a cara Aqui, senão não entra, hein? Vamos embora É uma carreta, é, meu filho? Bastante carro É verdade Foi essa aí que afundou Mas já tá pronta Tudo liberado Olha aí, tá vendo? A gente não pegou aquele engarrafamento lá na boca Já saiu aqui, ó Só é vir pra entrar ali Porque ninguém dá a vez, né? Pra entrar A turbulação aí dessa Não sei onde é que eles vão botar, viu? É, vão quebrar onde fizer de novo Tudo iluminado aí, ó Meus amigos Toda no LED Coisa boa Só passa mais as motos Bastante moto aqui Que o pessoal Fura as filas É isso aí, meus amigos Esse foi o vídeo aí Como a gente saiu Por dentro de Barro Nordeste Na Felizada do Mura Vou finalizar mais aqui na frente Muito obrigado a todos Que Tiveram a paciência aí De acompanhar nosso vídeo Se você gostou Deixa aquele likezão aí pra nós Isso ajuda muito Ao YouTube recomendar nossos vídeos Distribuir pra mais gente Meus amigos E vamos cruzando aqui A ponte de Igabó Rio Potengi BR-101 Faço esses vídeos pra vocês, meus amigos Muito prazer Tá mostrando aí Nossa capital do sol Natal RN No nosso Rio Grande do Norte Chegamos aqui Na Tomar Landim Vou finalizar o vídeo, meu amigo Muito obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo, meus amigos Fui Fui